O 22º Festival de Música Popular mais uma vez foi sucesso. Foram três dias de belíssimas apresentações. E a primeira noite do FESMAP agitou centenas de pinheirenses com dez músicas que levantaram o público. Eu procuro mais tão forte em qualquer situação. É minha meta, eu não grito, cheiro de ilusões. Eu tô lá atrás, por duas ladeiras, pra ver o sol brilhar. No sábado, mais sucessos. Grandes feras da música popular se apresentaram. E no último dia, na grande final, se reuniram ansiedade, nervosismo e muita esperança. No palco, os melhores novamente disputavam entre si. E todos aqui anseiam muito mais do que a premiação em dinheiro, mas o reconhecimento da sua música. Todos os anos, o homenageado desta vez foi o grande adepto da cultura maranhense. O cantor e compositor é o símbolo da luta por princípios e valores. Vencedor duas vezes do Festival de Música Popular, Doegnes nos deu o privilégio de sua voz mais uma vez. Doegnes nos deu o privilégio de sua voz mais uma vez. Enquanto o homenageado da noite fazia a festa, os jurados exerciam a difícil tarefa de escolher não os melhores, mas os mais preparados. Minutos depois chega o resultado, e a ansiedade dos participantes só aumenta. A melhor performance este ano ficou com a jornalista Natália Campos. O terceiro lugar foi para o cantor Carlos Berg e sua música Minha Terra. Música 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 E tributo a Luiz Gonzaga do cantor Tony Soubler. Música 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 E em primeiro lugar o grande cantor Hudson Cássio levou a melhor com a música Sorriso Vago. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL